O Pedro de Lara, você que sabe onde mete a cara, qual é a sua opinião sobre este caso, hein? Meus amigos, o Satanás está solto. O mundo está perdido. Onde já se viu uma mulher se prestar a esse papel? Ser disputada numa partida de sinuca. Minha amiga Janete, fique sabendo que você não passa de uma sem-vergonha, de uma pervertida. Olhe, eu estou lhe falando. Vá botar um vestido decente e fique de joelhos em milho, milho duro. Eu tenho certeza que você quer que os homens te encaçapem. É isso que eu sei. Mas enquanto eu estiver aqui, nenhum homem vai te encaçapar. Porque todos os tacos que eu encontrar, eu os quebro com essas mãos aqui. Essas mãos, entendeu? Essas mãos, Janete! Janete, maldita! O mundo está terrível. O mundo está... Meu amigo, eu estou vendo que o amigo é um homem de cabelos grisalhos, barbas grisalhas, um homem de respeito e um homem que deve manter a tradição. Eu lhe pergunto, eu lhe pergunto. O senhor teria coragem de disputar uma mulher no taco de uma sinuca? Teria? Teria, sim. Como não? Já disputei muitas. Seu velho sem vergonha! Maldito velho! Transviado! Transviado! O senhor não tem vergonha? Não se disputa uma mulher na sinuca? Olhe, velho, você merece apanhar, velho. Não siga o exemplo desse maldito, porque esse diabo é um demônio! É um demônio! É um demônio! Eu não tenho um demônio! Eu não sei se quem sabe! Eu não sei!